Como alcançar altos rendimentos? Como controlar as doenças da soja? Como cuidar da parte radicular da planta? Como escolher entre tantas tecnologias a melhor em sementes defensivos e máquinas agrícolas? A gente veio até a Expo Direto Cotrijal tentar descobrir essas respostas. Olha quanta gente chegando no parque! Ruas cheias, estandes lotados à procura de conhecimento. Isso porque a área plantada de soja vem crescendo no Rio Grande do Sul com quase 6 milhões de hectares. Produtores rurais aproveitam cada conversa com especialistas e depois seguem para as lavouras. Acompanhar mais explicações. Esta marca trouxe pesquisadores na área de soja para atingir o potencial máximo da cultura, manejo de doenças e do sistema produtivo. O que ele pode ajudar a planta a expressar o seu potencial de produção vai até o momento que ele sai com a plantadeira e o trator da sua lavoura. Porque depois de colocada a sementinha no solo, a planta germinada só vai mais proteger essa planta. E com certeza nós teremos o trabalho conjunto, produtor mais atento, pesquisa, buscando orientações e essas informações de onde estão os pontos a serem melhorados. A semente é um ponto que vem sendo negligenciado há muito tempo e é o início da lavoura. Então, junto com a semente, a gente vai trazer problemas, não só problemas radiculares, como fusário, como risoptônia, fitófitora, que foram problemas que ocorreram muito nessa safra, causando um grande percentual de replantio das lavouras. Então, não só problemas radiculares, mas também patógenos causadores de manchas folhares. Aquela preocupação que inicialmente era totalmente de ferrugem, aí a gente conseguiu fazer uma montagem de um programa robusto para ferrugem e aí cresceram as outras doenças. Então, hoje é um contexto. Me parece que, para o ponto futuro, os problemas radiculares começam a ganhar uma importância muito grande, como é o caso dos nematóides, por dão de fitófitora, por dão por fusário. O que mostra que a cultura da soja é uma cultura que, progressivamente, a questão sanitária vai adquirir uma importância muito grande. Esta outra marca aposta em lançamentos em sementes, biotecnologia e defensivos, integrados para o manejo no campo. Elas são aliadas para tomar as melhores decisões, lidar com o clima e evitar prejuízos na lavoura. Esses são os pontos que vão fazer com que o produtor aplique e tenha um resultado efetivo de tudo aquilo que a gente está trazendo. Dá para se dizer que o futuro da agricultura já é hoje? O futuro da agricultura a gente está construindo junto com o produtor e começa agora. E quanto ao fertilizante, este ensaio mostra o que acontece com a planta de soja quando falta um nutriente, por menor que seja. Aqui, uma planta sadia. Aqui, outra, onde falta cálcio, boro e enxofre. Substâncias que, às vezes, o agricultor deixa em segundo plano. Tudo interfere, desde a raiz até a parte superior da planta. Por isso, a uniformidade de distribuição é fundamental. A gente tem que conhecer o nosso tipo de solo, saber qual é a necessidade real. Após isso, a gente procura esse fertilizante em equilíbrio. E aqui a gente está falando de um fertilizante com complexo, com nutrientes, todos os nutrientes no mesmo grânulo, para uma boa distribuição. A gente tem essa homogeneidade da distribuição do fertilizante e que atenda muito bem a necessidade da sua cultura. No outro lado do estande, o pessoal acompanhava outro lançamento. O fertilizante traz uma solução nutricional criada especialmente para o solo brasileiro. Pensando em fortalecer a planta no estágio inicial, cada grão traz oito nutrientes. Diferente do que já conhecemos, onde cada cor é um nutriente separado. Aqui é o chamado nosso, para que o produtor realmente olhe para o que tem embaixo da terra, o seu solo, e como ele faz o potencial ser o máximo possível. E depois, obviamente, hoje, devido ao ciclo das cultivadas e o potencial produtivo, temos que olhar ao longo do ciclo a complementariedade e colocar em algumas janelas da cultura alguns outros nutrientes. Do outro lado da feira, as máquinas. Esta levou cinco anos para ser desenvolvida. O pulverizador com tecnologia de ponta é preciso na hora da aplicação. O sistema eletrostático é uma tecnologia muito sensível, então ela é dependente de muitas variáveis. Por esse motivo, nós estudamos muito para que trouxesse a maior garantia de qualidade e aplicação para o agricultor. O agricultor, quando ele vai trabalhar com gotas mais finas, uma aplicação de fungicida, inseticida, é onde ele mais sofre por essas gotas serem muito susceptíveis. Então, ele investir em tecnologia na máquina é fundamental. Quem circula pelo parque tem a oportunidade de ver de perto e depois aplicar lá na sua propriedade. O Milton estava satisfeito. Ele cultiva 800 hectares de soja na região noroeste e ressalta o quanto tudo isso é importante. A agricultura é um negócio que está evoluindo muito. A gente quer produzir cada vez mais e a tendência é ter que produzir mais para conseguir se sustentar na agricultura também. E como vem a evolução do maquinário, a gente precisa também não só trabalhar em cima de equipamentos, mas assim, a parte técnica é muito, muito importante. A gente quer produzir mais um negócio que está evoluindo muito.